Salve galera, salve gente, salve família, salve tropa, beleza com vocês? E é o seguinte pessoal, eu vou estar passando um recado básico aí pra vocês, tá? Um recado aí super rápido aí pra vocês estarem por dentro aí, né? É sobre as lives aí, a gente acabou de zerar aí também Ghost of Tsushima, tá bom? Eu vou falar qual será o próximo game também aí que vai estar chegando aí também, né? Espero que vocês gostem aí. E também falando aí, agradecendo aí pelos 800 inscritos que a gente já passou aí, tá galera? Muito obrigado por vocês aí, pelo carinho e pela presença aí de vocês nas lives aí. Aqueles que sempre estão podendo comparecer às vezes aí, tá? E se não fossem vocês, eu não estaria fazendo essas lives aí, tá? Eu gosto bastante de estar fazendo essas lives com vocês, interagindo. Sempre surge uma amizade um com o outro aí, né? Que a gente sempre tá indo aí, comunicando aí, criando novas amizades aí, interagindo aí um pouco aí com... Ao vivo no canal, né? Isso é bom pra mim também, né? E porque eu acho que é muito legal, muito divertido também. A gente passa umas horinhas aí, um tempinho aí, né? De alegria, de emoção, né? Então, é isso aí, galera. Obrigado pelos 800 inscritos aí. A gente já passou, já estamos batendo uma meta de 850 aí, mais ou menos, tá? Desde quando eu comecei a fazer live aí, o número subiu um pouco aí a mais do que eu imaginava. Tá indo bem até. Muito obrigado. É isso aí, galera. O que eu tenho que passar pra vocês é o seguinte. Eu tô falando aí uma análise aí um pouco aí de Ghost of Tostima, tá? O game que a gente acabou de zerar aí, tá? É um jogo muito bom, na verdade, na minha opinião. Gostei bastante, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês aqui já. É um jogo do Nota 10 pra ele. Ele é um jogo assim, né? Que, como fala... Assim, é... Baseado em samurai, né? Do Japão, né? O jogo de Ghost of Tsushima. Só pelo Tsushima já sabe que é um nome japonês, né? Tem um jogo assim, exclusivo do PS4. E provavelmente já é o último jogo aí exclusivo do PS4, né? Porque o PS5 já tá saindo uma nova geração aí. Então, espero que, né? Pode ser que até saia um outro exclusivo. Mas eu acho que é bem difícil. Talvez isso pode ser o último mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui também porque... Meu computador aí, né? Não tá muito legal aí com o teclado aí. Aí eu tô fazendo vídeo agora... Mandando assim, já direto. Eu já não tô mais fazendo live e falando do jogo, entendeu? Só faço lives agora jogando o jogo. Por enquanto, eu gosto que eu tô fazendo vídeo mesmo e mandando aí. Né? Aqui no canal também era focado também em mandar vídeos. Não só em lives, tá? Eu faço tantos lives aí como em tantos... Né? Vídeos aí pra mandar pra vocês, beleza? Então, é o seguinte. Vamos falar aí do... Do Ghost of Tsushima, tá, galera? Que é esse grande jogo aqui, ó. Tá? Esse é o principal vilão aqui. O vilão não. O protagonista, né? O vilão já vou falar dele já. Esse é o principal protagonista do jogo aí, que é o Jin Sakai, tá? É... Você pode ver que a capa é muito da hora do jogo. Só de ver, sabe que o jogo é maravilhoso. Muito bom, tá? Não é recomendado para maiores de 18 anos, porque ele tem muita violência, tá? Por ser de espada e samurai. É... Aqui tá a parte de trás também, ó. Uma tempestade se aproxima, tá escrito aqui, tá vendo? Então é isso aí, galera, ó. Recomendo pra vocês comprar esse grande jogo aqui. Né? É um jogaço muito bom mesmo, tá, galera? Muito foda. É muito... Um jogo muito, muito bom mesmo, tá, galera? Vocês não vão se arrepender de se comprar, tá? Eu recomendo pra vocês. Então... Vou fazer uma análise um pouco aqui desse jogo aqui. Do que eu achei, tá? Já vou falar do próximo game. Muito obrigado novamente pelos 800 inscritos aí que a gente acabou passando já aí, né? Se não fosse vocês, não estaria fazendo essas lives aí também. Tá? Meu canal cresceu um pouco aí. Desde quando eu comecei a fazer live, não esperava que ia crescer um pouco assim, né? Espero que cresça cada vez mais aí. Nosso objetivo também é conseguir a monetização do canal, que é o principal objetivo aí por enquanto, né? Mas a gente vai indo aí tocando as lives aí, beleza? Então vou falar um pouco de Ghost of Tsushima. De Sakai é o protagonista aí, como vocês podem ver. Ele é um dos últimos samurais aí sobreviventes, né? E tem uns mongóis aqui que querem atacar Tsushima. Beleza, galera? Os mongóis aí que querem conquistar todo o Japão. Como diz aqui a introdução, né? Vou ler um pedacinho aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem como que, ó. No final do século XIII, no PII, o exército mongol invade Tsushima, tá? Com o intuito de conquistar todo o Japão lá, como eu acabei de falar, né? Mas a batalha está só começando para a Jin Sakai. Que o Jin Sakai é esse cara aqui da capa, que é o protagonista do jogo. Um dos últimos defensores samurais sobreviventes rompa com as tradições samurais e forja um novo caminho. O do fantasma ao declarar guerra em comum pela liberdade do Japão. Tá? Aqui ele fala pra vocês explorar o Japão antigo nessa aventura e um visto mundo aberto. Deixe de lado a tradição samurais e torne-se um novo tipo de guerreiro. Domine a katana e desenvolva táticas furtivas. Quem sabe katana é a espada que ele usa, tá, galera? Conforme você vai jogar, você vai saber. O que seria katana, eu também não sabia. Então ele tem um arco e flecha e tem uma espada, tá? O jogo aqui é muito bom, cara. Recomendo pra vocês comprar. Vale a pena, vocês não vão se arrepender. Então é o seguinte, vamos falar então aí da análise aí que eu achei, tá, galera? É, a análise é assim, é um jogo assim, ele é muito envolvente, tá, galera? Ele tá pra ser considerado o melhor jogo do ano. Ele é comparado aí também com The Last of Us Part II, tá? The Last of Us Part II, quem não sabe, é um grande jogo também aí, né? Que fez sucesso esse ano, tá fazendo ainda, tá com maiores vendas aí junto com Ghost of Tsushima, né? E lembrando que Ghost of Tsushima também, pelo que eu fiquei sabendo aí, ele é tipo, já foi, ele é um jogo baveado praticamente quase com uma vida real, tá, galera? E esse negócio de tempo de samurais assim no Japão realmente existiu, né? Bem nos tempos antigos aí, por isso que ele fala no século XIII, no final do século XIII. Então provavelmente é isso, tá, galera? Foi baseado praticamente em um jogo baseado na vida real, como os outros jogos aí também que alguns são baseados também, tá? Então da análise é o seguinte, o jogo é muito bom, tá? O Jim Saka, ele, quando ele era criança, ele tava treinando com o seu tio, no começo do jogo ele te mostra isso, tá? O jogo ele é maravilhoso, tem várias paisagens lindas, aquelas árvores com as árvores com as folhas vermelhas, tanto com as folhas amarelas, então é um jogo muito, muito foda, é muito bom mesmo, né? Uma paisagem espetacular, é bem parecido na vida real mesmo, tá? Aquelas casas que tem uma casa em cima da outra, sabe? Aquelas casas do Japão que é tipo uma ator, só com um monte de casa em cima da outra, é muito legal, é muito maneiro. Então é assim, o jogo ele é muito envolvente, né? Como eu falei aí, ele tem o tio dele, treina ele no começo, quando ele era criança, só que ele acaba sendo um dos últimos samurais aí sobreviventes, aí os mongóis que são os malvados, né? Você tem que tentar reconquistar, eles vão tentar conquistar o Japão, só que você não pode deixar eles invadir. Então você vai ter que libertar Tsushima, tá? Como a gente fez aí, vocês podem ver, tá? Todos os vídeos por completo aí do Gosto de Tsushima, tá? É um jogo bem grande, eu achei. Lógico que você tem que fazer as missões secundárias, você tá upando as habilidades do Jinsakai, pra você ter mais facilidade pra você passar as missões mais difíceis. Porque se for fazer só as principais, provavelmente você vai acabar tendo muita mais dificuldade, tá? Esse é um conselho aí também, eu digo. Fazendo várias missões secundárias que tem bastante, tem locais não descobertos, você tá abrindo aí também. E o jogo ele é um pouco grande sim, tá galera? Já fizemos aí em 13 lives, tá? Depois fizemos 2 lives em Libertando Tsushima, tá? Fizemos todos aí, todos os itens do mapa aí, né? O mapa é bem grande também, a gente libertou as 3 ilhas, as 3 legiões da ilha de Tsushima, tá galera? Então o jogo ele é muito envolvente, ele tem assim umas partes felizes, tem umas partes assim, triste, né? E as partes felizes é que tudo acaba se resolvendo, né? Porque quem é o vilão principal desse jogo é o Kotal Kahn. Kotal Kahn, no começo eu já sabia que ele era o vilão, é um carinha lá com armadura lá forte, né? No começo você já sabe que ele é o cara ruim, né? Ele pega seu tio lá, né? E na verdade seu tio ele se chama Lord Shimura, né? Ele é conhecido como Lord Shimura. Apesar que esse jogo também aqui tem sobrenome, tem sobrenome do meu tio, né? Tipo Takeshi, tem Ishikawa, então esse jogo aqui ele é bem a minha cara mesmo, tá galera? Muitos aí na minha live aí com os inscritos aí falaram que esse jogo tem a sua cara, falaram que até o personagem tem a minha cara, você acredita? Então é um jogo assim, né? Mas assim, não tem como não gostar, né? Lógico que todo esse jogo tá fazendo sucesso pra todas as pessoas aí do Brasil, né? Mas não tem como não gostar desse jogo aqui. Então é um jogo bem bom, então. Muito, muito bom. Não tem como não gostar mesmo dele. É um jogo foda, massa mesmo. Top 10. Né? Apesar que ele é exclusivo aí que eles fizeram aí. É muito massa mesmo. Então, tem as partes tristes, como eu falei, e a parte feliz. Mas a parte triste é que ele perde alguns amigos durante a campanha aí, tá? Mas no final tudo se resolve, né? Na verdade o Jin Sakai também perdeu a mãe dele, perdeu o pai. Então é assim, uma história triste, mas também é uma história surpreendente também no final. Porque o Kota Okan também acaba morrendo e o Jin Sakai consegue conquistar toda Tsushima aí, tá galera? Toda Tsushima. Então, é um final bem bacana. Ele vai encontrando vários amigos aí e tal. E no final tem um final surpreendente até, que ele te dá duas escolhas. Tanto matar o seu tio ou não matar. Tem gente que preferiu não matar e tem gente que preferiu poupar a vida dele. Eu mesmo poupei a vida do meu tio. Porque assim, eu acho que não merecia a morte dele, porque por tudo que ele fez no começo, que ele foi ensinar o Jin Sakai, né? Eu acho que ele não tinha que merecer a morte não. Então eu deixei ele viver. Não sei se foi um final bom, mas com certeza deve ser um final bom, deixar ele viver. Porque se você matar ele, se não ia ter nenhum familiar mais com você, praticamente assim, um parentesco. Então eu achei melhor evitar aí, né? A morte aí do tio dele. Foi o que eu fiz. Eu poupei a vida dele. Eu não quis matar ele. Foi um final que eu fiquei na dúvida, mas é um final espetacular, como vocês podem ver aí, beleza? Então é isso. Essa é a minha análise de Ghost of Tsushima, cara. É uma história que é muito boa. Igual o da Last of Us Part 2, né? E esses dois estão sendo os maiores jogos desse ano. Eu também concordo, beleza, galera? Então é o seguinte. Vou estar falando para vocês aí qual será o próximo game, então. Vai estar rolando neste sábado aí, tá? Partida umas 3, 3 e 10 da tarde aí, beleza? Vou estar revelando agora. Sei que vocês estão curiosos aí, cheio de expectativa, curiosidade. Sei que vocês estão curiosos para saber qual o jogo que é. É um jogo muito bom. Espero que vocês gostem. Vou estar falando de um jogo aí que marcou minha infância, né? Eu vou relembrar agora praticamente que é um jogo clássico aí que fez muito sucesso. Não foi até hoje, tá? Então eu vou revelar para vocês agora, então. Beleza? Marcou muito essa infância mesmo. Então eu quero jogar para eu poder lembrar mesmo desse jogo aqui que ele fez tipo uma cópia, né? Então é isso aí. Então eu vou estar trazendo para vocês aí Sonic Team Race, tá, galera? Esse jogo aqui é Sonic Team Race. Aqui está a capa de trás, olha que legal. Sonic Team Race. Aqui tem o Knuckles e tem o Tails. O Knuckles é de vermelho e o Tails é de amarelo. Então esse aqui é Sonic Team Race é um jogo de corridas, né? No estilo aí Mario Kart, tá, galera? Para quem conhece Mario Kart foi um grande sucesso no Nintendo, tá? Então ele fez uma cópia como se fosse o Mario Kart. Só que ao invés de ser Mario é o Sonic, tá? Espero que vocês gostem desse game pela primeira vez jogando aí. Quero relembrar os momentos antigos de Mario Kart e Sonic. Provavelmente vai ser um jogo bem bacana, bem legal aí fazer as corridas aí fazendo trapaça, né? Como no Mario Kart. É um jogo bem bacana. Eu vou gostar muito e vocês também, né? Para quem gosta de Mario Kart com certeza vai gostar também. Tá? Aqui eu vou ler um pouquinho na parte de trás o que ele te fala para você. Aqueça os motores e acelere. Corra em velocidade Sonic, né? Porque o Sonic sabe que ele gira rápido, então... Experimenta os corridas alucinantes em equipes e competições online em mundos e pistas incríveis. A corrida definitiva para a vitória. Provavelmente Sonic Team Race, o nome já diz Team Race. É de time. Então, na verdade, é uma equipe. Você corre em equipe de três personagens, parece. Pelo que eu fiquei sabendo aí. Modo para o jogador, tela dividida e multijogador online. Batalha em conjunto para liberar o poder máximo de sua equipe. Customize seu veículo e corra com seu personagem favorito da série Sonic. Tá? Isso aí, galera. Então, esse é o jogo. Tá bom? Espero que vocês gostem aí. Tá? Nesse sábado, a partir das três horas da tarde, que eu estava fazendo a primeira live dele aí, beleza? Dessa história aí, dessa aventura aí, desse jogo de coisa que é estilo Mario Kart, beleza? Espero que vocês gostem. Conto com vocês lá na live, beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado, família. Aquele grande abraço. Espero que vocês... Né? Quem tá se quer e for assistir esse vídeo aí, não deixe de deixar seu like, curte, compartilhe aí, quem não é inscrito no canal e se inscreva, beleza? Dá aquela força. Então, vou ficando por aqui. Então, a gente se vê lá com o Sonic. Vamos lembrar os momentos aí de Mario Kart, que vai ser muito foda esse jogo, né? Vai ser muito divertido. Eu gosto bastante do Sonic. Como eu sou fã também, né? Sou muito fã de... Como eu sou muito fã de Sonic também, com certeza, eu vou gostar, né? Por ser no estilo do Mario Kart, tá? E é isso aí, galera. Tamo junto e é nóis, beleza? Então, a gente se encontra na live lá. Espero que vocês olhem esse vídeo aí, tá? Fiquei muito importante aí. E... Assim, não se esqueça de deixar o like, como sempre aí, pra dar aquela força compartilhar com os seus amigos, beleza? Então, até a próxima, galera. Tamo junto. É nóis. A gente se vê na live do Sonic lá. E espero... Muito obrigado pelos 800 inscritos aí também. E fizemos análise de Ghost of Tsushima também. E vamos com tudo pro próximo game, então, hein? Beleza? Fechou? E é nóis, hein, galera. Valeu, falou e fui! Tchau, família! A gente se encontra na live lá, que tá bombando, hein? Beleza? Não perca. É nóis. Falou, tchau! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Obrigado.